São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, nas dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Nessa sexta-feira, oitavo dia do nosso ciclo novenário, nós lembramos um amigo de São José, aliás, que a gente reza aqui todos os dias, São Miguel Arcanjo. Eu, inclusive, estou me preparando para estar logo mais às 18h30, lá onde vão ser o futuro Santuário de Adoração Perpétua de São Miguel, na capital do estado do Mato Grosso do Sul. Sim, Campo Grande, eu estou aí, daqui a pouquinho, às 18h30, presidindo a solene liturgia desse abençoado dia, dia de São Miguel Arcanjo, e, é claro, rezando pela construção desse novo santuário. É agradecendo a presença, a amizade de São José com os anjos que a gente passa todos os dias aqui. Especialmente hoje, lembrando as pessoas que têm aquela necessidade, a dificuldade financeira estão passando por esse momento. Deus acredita em você, até mesmo mais que você. Por isso, a gente reza junto, pedindo essa luz, pedindo esse chão, para que a gente possa caminhar e sairmos vitoriosos dessas dívidas. Vamos agradecer agora quem patrocina essa nossa novena, e depois a gente aprofunda mais na oração, no ouvir a palavra, na adoração e na bênção. Bora lá! Cantinho da Gratidão Olha, quando eu chego aqui nesse cantinho, vem, vem chegando, vem chegando, chego aqui nesse cantinho, eu tenho a alegria de encontrar essa urna, que as quartas-feiras fica exposta no presbitério, porque todo mundo reza por você, uma missa especial na quarta-feira. Mas aqui, todos os dias na novena, a gente vem agradecer. Padre, por que você não fala meu nome? Olha, aqui ainda tem mais, mais profundo ainda. O nome de todos que nos ajudam. Padre, mas é muito? Não, não são. Ainda nós precisamos de você. Mas a gente só tem a agradecer, porque a providência de Deus tem realizado as suas obras na nossa vida, e tem permitido que eu chegue aí na sua casa, com som e imagem de HD, como se estivesse no cinema. Olha que bênção. E você pode rezar também pelo podcast, você pode rezar pelo YouTube. São inúmeras pessoas pelas nossas redes sociais, quando lá são colocados também, porque a gente propicia que a palavra de Deus seja levada aos confins de toda a terra. Mas sabe que essa palavra, aos confins, muitas vezes está falando ao nosso coração, porque às vezes o nosso coração está distante. Ou aquela pessoa que está zapeando lá, mudando os canais, ela passa, às vezes, uma palavra, uma pequena palavra, um pequeno verso, ou às vezes até esquece o canal passando lá, zapeando, e ela pode ouvir uma palavra que salve a vida dela. Quantas pessoas não dão os testemunhos? Eu tive, esses dias, o prazer de estar com a pessoa, que ao ouvir a nossa programação pela manhã, dizia, olha, Pátria, eu estava à beira de uma tentativa de suicídio. E ao ouvir, a palavra de Deus me tocou e eu mudei aquela atitude. É graça e bênção que a gente promove. Amados, vamos lá. Deixa eu agradecer cinco hoje aqui, já vou fazer o sorteio de todos. Vieram quatro, mas depois eu pego mais um. Está aqui, olha. Agradecer, ó, Rio de Janeiro, todos os cariocas sempre bem representados aqui, aliás, todos os fluminenses. A Denise Amália Queiroz, a nossa patrona. Obrigado, Denise, vamos estar rezando por você. De Itaubim, Minas Gerais, a Rosária Aparecida Ornella Silva. Obrigado, Rosária. Da cidade do Rio de Janeiro, capital, com a Dilson de Barros Moraes. Obrigado, nosso patrona, Dilson. Olha lá, Juiz de Fora, fomos para Minas Gerais de novo, a Cátia Maria dos Reis Gavioli. E a última pessoa que a gente vai lembrar hoje em oração, de Bragança, interior de São Paulo, a Leonice Gonçalves de Godói Aparecida. Obrigado, Leonice. Amados, nós vamos ficando por aqui, eu já até devo ter estourado um pouquinho o meu tempo hoje, mas também bom rezar, e é isso que a gente vai fazer agora. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novembro. Momento de graça, aqui no Canal da Família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Meu Filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvies os olhos. Não desprezes o que tem fome, não irrites o pobre em sua indigência, não aflijas o coração do infeliz, não recuses tua esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito, não desvies o rosto do pobre. Eclesiástico, capítulo 4, versículos de 1 a 4. A Palavra de Deus A Palavra de Deus ouvida hoje, ela é muito incisiva. Não negues, por exemplo, esmola aos pobres. Por que falar de caridade é essencial quando a gente fala de problemas financeiros? Amados, de fato, eu tenho parado para ouvir algumas coisas, porque eu gosto de ouvir o que as pessoas ouvem para, inclusive, poder falar melhor para elas. E aí eu navego na internet, ouço algumas palestras, vejo alguns pequenos vídeos nestes pequenos programas, tipo os rios, não é? E aí eu escuto muito falar assim, ó, você que está com dificuldade, acorde cedo, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Aí eu fico imaginando assim, será que basta acordar cedo? Porque eu conheço milhões de pessoas, algumas muito próximas, que acordam cedo para poderem pegar a condução, o transporte público, trabalharem a duas, três horas do seu lar, e eu não vejo muitas vezes que essas pessoas ganham o que esses ou essas falam. quando nós falamos disso, do apelo à caridade, nós estamos lembrando da generosidade e da desigualdade de oportunidades de muitos irmãos. eu, por exemplo, tive uma pessoa muito próxima que sei que acordava às três e meia da manhã para fazer o alimento até as marmitas lá para todos os seus, os trabalhadores que moravam na casa para sair às quatro horas, passar duas horas e meia praticamente em condução para às sete, sete e dez, entrar no trabalho. Essa era uma inspetora de alunos lá, uma servente que havia numa escola que eu estudei e que eu sempre conversava. E ela fez isso continuamente enquanto eu a conheci. Não é o acordar cedo, é a caridade que transforma. Claro que a gente tem que lutar, tem que acordar cedo, sim, não pode ser preguiçoso. Mas nós precisamos refletir também a questão das oportunidades. Essa dona Maria que acordava às três e meia para cozinhar em meia hora, para sair às quatro, para entrar na escola lá como servente às sete e dez da manhã, era alguém que batalhava muito, mas não estava no leque de possibilidades de muitas e muitas pessoas que tiveram esse abrir de portas na vida como outros não tiveram. E é por isso que a caridade é um apelo constante da palavra. Deus também nos chama a regular esses sistemas e dar oportunidade a todos para que todos possam crescer em justiça, em fraternidade e também em prosperidade. Nós não estamos falando de um Deus que seja contra a prosperidade. é ele mesmo através da sua palavra que fala que a gente tem que acordar de manhã, mas muitas vezes nós ouvimos esses treinadores de hoje, esses coaches que se esquecem de fato de avaliar a realidade para além da sua perspectiva de oportunidades. Sim, nós precisamos trabalhar e acordar cedo, mas nós também precisamos ser uma sociedade justa que valoriza o trabalho por mais simples que ele seja e que valoriza a pessoa humana que está justamente no centro da dignidade de Deus e que está sim abençoada pelo Senhor e que é abençoada. Então, nós queremos rezar para que você que está numa situação de dificuldade muitas vezes sim pela falta de oportunidade, você que já saiu durante muitos anos cedo, perdeu o seu emprego, desorganizou a sua vida financeira, Deus tem uma palavra para você pelas mãos do seu pai aqui na terra de São José que através de São José o próprio Deus foi protegido enquanto era criança, não é à toa que a gente tem essa imagem aqui do lado, foi protegido das dificuldades financeiras, das perseguições de imigração forçada. Então, por isso nós colocamos aquele que protege todo mundo que está endividado que é São José perto do coração de cada um de vocês e usamos esse espaço da televisão para lembrar o quanto é importante também ter fé nesse momento de dificuldade e não deixar de refletir nem a caridade e nem os problemas sociais que de fato nós temos e convivemos com ele. Vamos acordar cedo sim, mas vamos ser caridosos e muito além disso, vamos lutar por uma sociedade cada vez mais justa. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente, guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvasse da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Quero agradecer a São José por me dar a oportunidade de ganhar um processo judicial muito importante. Eu precisava muito do dinheiro que ganhei nesse processo para ter minha independência financeira. Quero trabalhar com o digital e conquistar minha casa própria. Sei que São José não vai me abandonar, por isso continuo acompanhando a novena e agradecendo a intercessão dele. Talia Franca de Oliveira, Votorantim, São Paulo. Benção do dia Graças e louvor Enquanto meus irmãos e minhas irmãs que se encontram em dificuldades financeiras, precisam do Teu carinho, precisam da graça do Teu Espírito para serem consolados e animados neste momento. Senhor, nós sabemos Senhor que o mundo de fato inebriado pelo pecado ainda cria injustiças, ainda cria sociedades injustas. E por mais que a Tua Palavra tenha anos e anos, 20 séculos, ainda nós não criamos a suficiente fraternidade para que todos tenham a mesma oportunidade. E aproveitando dela, fim, sejam prósperos, não aproveitando, sejam também respeitados. Mas o que nós não podemos é deixar crescer a injustiça. Por isso Senhor, faça-nos homens da justiça. Faça-nos homens da paz. Faça-nos homens da construção de um mundo melhor. Por isso eu convido você que se encontra com dificuldades financeiras, você que intercede agora pelos mais necessitados e pelos endividados a rezar comigo. Jesus amado, permita-me agora em Sua Santíssima e Real Presença, invocar o nome do Teu Pai Terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com Sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que Ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus. Como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo e terror dos demônios, eu lhe peço por todos os irmãos e irmãs que encontram-se endividados e necessitam encontrar uma solução para se livrar dessas dívidas, protegendo-os de outros endividamentos e atendendo-lhes em todas as suas necessidades prementes, que agora lhes apresentamos nesse nosso oitavo dia desta Santa Novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam por intercessão de nosso amado Pai no Céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Dignai-vos, ó bom Deus, para que a vossa misericórdia também seja derramada nesta água que vos apresentamos, criatura vossa, para que as perdida tomada lembre o nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Nesta sexta-feira, encerrando o oitavo dia do nosso ciclo novenário, ou seja, amanhã nós encerramos às nove da noite, esse abençoado ciclo, rezando por todas as famílias enlutadas, pelo sentimento da saudade, da partida de todos que nós amamos, e é claro, rezando para que eles encontram o bom caminho do Senhor e estejam na comunhão dos santos. Todos os dias nós estamos aqui no Canal da Família, de segunda a sexta-feira, às dez e meia da manhã, e às cinco da tarde, aos sábados, às nove e domingo, meio dia e meia, vivendo esse momento de graça, que é a novena dos filhos e filhas de São José. Ouvindo o que o Papa nos pediu, a Rede Vida de Televisão assumiu esse compromisso. Nós estamos há três anos vivenciando esse momento de graça, falando de São José, meditando a palavra, adorando Jesus sacramentado, nosso Deus amado, utilizando os sacramentais como a água no sétimo dia, exorcizando o sal para que a gente encontre o caminho de Deus. E uma catequese profunda que a gente recebe nos aproximando de São José e também nos aproximando da palavra de Deus. E sabe quem patrocina tudo isso? Não é uma empresa de refrigerante, não é uma empresa de livros, não, não é. É você que está em casa e, por isso, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você, se já recebeu o boleto, está aí no final do mês, hoje é o último dia do mês, precisamos da sua ajuda, último dia útil, não é? Precisamos da sua ajuda. E é importante também, se você ainda não faz parte dessa família, nos ligue. Tem todo o nosso contato também, se você sabe mexer com a internet, o site, mas eu gosto que você liga, porque lá você vai dizer, olha, eu tenho essa intenção, peça que o Padre Márcio reza na sua... faz o teu recado chegar até mim. Zero operadora onze, quarenta e dois, zero, zero, oitenta e oitenta. Esse é o número. Todo mundo da nossa equipe está te esperando nesse momento. Zero operadora onze, quarenta e dois, zero, zero, oitenta, oitenta. Você liga, alguém vai te explicar o que é necessário. Você fala, ah, eu estou com dificuldade agora, Padre. Você vai receber minha cartinha mensal, mas até você receber a cartinha do próximo mês, talvez essa dificuldade, em nome de Jesus, pela intercessão de São José, já pode ter sido superada. Então lança também esse desafio. Mas não esquece, porque eu quero rezar para você a intenção especial aí da tua missão. E mudou essa intenção, liga de novo. Zero operadora onze, quarenta e dois, zero, zero, oitenta, oitenta. Vamos pedir a bênção para esse final de semana, que o bom Deus possa te acumular pela intercessão de São José, de toda a bênção de prosperidade, para que você possa sair dessas dívidas, encontrar o seu amor e o seu caminho, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero amanhã, sábado, às 21 horas, aqui no canal da família Rede Vida de Televisão, sim, a TV de São José. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.